Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, comigo tudo ótimo, estou aqui para gravar uma tag, é muito tempo que eu não gravo tags, e essa tag eu fui tagueada pela Kátia Soares, beijo Kátia, sumida, né? Não me tagueou mais, mas aqui se lembrou de mim, estou aqui respondendo essa tag, são sete perguntas, e o título da tag é Negatividade no Youtube, o que você acha das pessoas que, essa é a primeira pergunta, o que você acha das pessoas que vão no seu canal, não assistem os seus vídeos, e pedem para se inscrever no canal delas? Bom, o que eu acho disso? Eu acho uma falta de interesse, porque assim, eu tenho interesse em conhecer o canal das pessoas, eu vou lá, eu assisto pelo menos um vídeozinho, não digo assistir a todos, é toda hora, porque não dá, é muito canal, é muita coisa para fazer em casa, eu sou dona de casa, tenho uma filha, eu cuido da minha casa, que é grande, muita coisa para limpar, eu tenho animal, tenho minha filha de 4 anos, tenho meu esposo, enfim, não dá para a gente ser mãe, esposa, dona de casa, youtuber, e ainda assistir 500 canais, 600 canais, todos os vídeos de uma vez só, não tem condições, então assim, eu acho que as pessoas pelo menos deveriam participar um pouco, conhecer o seu canal para depois se inscrever, eu acho isso, e pedir, não sou nada contra a troca de inscritos, inclusive eu participo de várias comunidades de troca de inscritos, mas eu acho legal que a pessoa participe um pouquinho, pelo menos, né? E eu procuro participar um pouquinho. O que você acha das pessoas que vão ao seu canal somente para negativar os seus vídeos? Essa é a pergunta número 2. Bom, eu acho uma tremenda sacanagem, tá? Eu acho uma falta de caráter, mas eu já liguei muito para isso, hoje em dia eu não ligo mais, tá? Eu simplesmente vejo e fingo que não vi, que mais tem Deus para dar do que coisa ruim para tomar, não é mesmo? Então, assim, essas pessoas mal amadas, né? Pessoas frustradas, são pessoas que te invejam, que gostariam de estar ali com você, porque a inveja não é só de pessoas ricas, não precisa ser rica para a pessoa ter inveja de você, às vezes a pessoa tem inveja pelo que você é, pelo que você transmite, simplesmente pelo seu sorriso, pela sua alegria, pelo seu astral, né, Kátia? Porque esse que me conquistou na Kátia, antes de ser youtuber, eu já assisti os vídeos dela, assim como assisto vídeos de outras pessoas, e o que me cativa nas pessoas é o sorriso, né, é o astral, então isso, assim como agrada a muitos, também desagrada, porque tem muita gente que, né, de mal com a vida que não quer saber disso. Vamos lá. Pergunta de número 3, o que você acha da pessoa que se inscreve no seu canal e quando você vai retribuir, ela sai no seu canal? Bom, eu acho falta de caráter também, mas, assim, eu faço a minha parte, eu continuo, como a Kátia falou, eu também faço mesmo. Eu continuo no canal dela até para mostrar que eu sou diferente dela, e eu não sou daquele jeito, se eu prometi que ia trocar a inscrição, eu estou lá, e não tem por que sair, então, pelo menos a minha parte, eu fiz, não é mesmo? Pergunta de número 4, qual a principal característica que uma youtuber ou um youtuber deve ter? Bom, eu acho que tem muitas características, mas a principal é ser verdadeiro, ser verdadeiro, tá? Não adianta nada você chegar, dizer que usou aquele produto, que você fez aquele procedimento, que você testou aquilo, aquela situação, e aquilo não ser verdade, tá bom? Você passar uma receita, alguma coisa, e aquilo ser mentira, aquilo ser falso. Então, assim, isso para mim não tem perdão. Se eu ver que tem uma pessoa com esse tipo de procedimento, eu não me inscrevo no canal dessa pessoa, eu não vou negativar o vídeo dela, tá? Porque eu não negativo o vídeo de ninguém, eu não faço comentário negativo e nem critico, eu não faço nada, eu simplesmente não vou mais naquele canal, e, assim, o meu curtir e a minha, sabe, a minha inscrição essa pessoa não vai ter, porque eu acho que para ser youtuber em primeiro lugar, a pessoa tem que ser verdadeira, é a maior característica. Agora, essa é a principal, mas tem outras também que eu acho, considero muito importantes, que é a humildade, que também quando eu vejo pessoas muito snobs, tá? contando muita vantagem e se gabando muito, eu prefiro também não ficar nesse canal, eu não fico nesse canal. Esse canal, para mim, não existe, pessoas muito materialistas, pessoas muito, sabe, que gostam de ostentar, e essas coisas eu estou fora, tá? Não fazem o meu gênero, eu estou nos canais para poder aprender alguma coisa, principalmente sobre cabelos, que é uma parte que me interessa muito. Então, assim, sobre tudo, mas eu não gosto de pessoas esnobes, pessoas critidas, enfim. E, vamos lá, a pergunta número 5, o que você acha das pessoas que deixam comentários negativos ou insultos no seu canal do YouTube? Bom, no início eu ficava meio chateada, mas agora eu coloquei para filtrar os comentários, tá? Os comentários só vão quando eu aprovo. porque, assim, eu já recebi vários insultos e eu não gostei, várias críticas, eu não gostei, cantadas, ridículas, pessoas, sabe, sem noção, enfim. Eu prefiro que isso não vá ao ar para as outras pessoas lerem, eu prefiro deletar isso, eu não quero esse tipo de coisa no meu canal. Uma crítica construtiva, entendeu? Uma ideia, uma participação. para poder estar acrescentando alguma coisa, eu deixo. Agora, insultos, tá? O que eu acho, eu simplesmente, eu acho, são pessoas ridículas que não tem o que fazer, entendeu? Que estão ali te seguindo simplesmente para poder te criticar. E eu simplesmente deleto esse tipo de comentário, antes mesmo dele ir ao ar, agora, tá bom? Já respondi alguns, algumas vezes, e as pessoas não viam nem depois para poder retrucar, porque eu respondia tão bem que a pessoa nem voltava mais, porque eu deixava a pessoa sem ação, porque não tem, né, gente? Não tem. Não tem como. Pergunta de número 6. O que você acha das pessoas ciumentas no mundo do YouTube? Eu acho que no mundo do YouTube tem lugar para todo mundo. Eu acho que dá para todo mundo fazer seus videozinhos, obterem suas visualizações, obterem os seus inscritos. Então, eu acho, assim, não tem necessidade de ter ciúme. Não tem também que morrer de amores por ninguém no mundo do YouTube, porque são pessoas... As pessoas do mundo do YouTube é muito estranho, sabe? As pessoas se aproximam de você, de repente as pessoas somem. Aí você é pequena, a pessoa se aproxima de você sendo pequena também, de repente vai se juntar com o grande, e o grande vai, como a Kátia falou, depois o grande, entendeu? Não vou falar o que ela falou aqui, mas eu não vou repetir, mas todo mundo, se vocês já viram, o grande vai e te deixa para descanteio, aí você volta a falar com os pequenos ou não, enfim. Ah, eu não acho legal isso não, também não, sabe? Eu acho, assim, e também não tem que ter ciúme no mundo do YouTube, porque, como eu falei, a muita gente tem lugar para todo mundo. Eu acho que as pessoas deveriam conviver pacificamente e ajudar uns aos outros, dar joinha, enfim, porque é um negócio tão legal, né? Se as pessoas fossem mais humildes, fossem menos competitivas, porque eu não vejo necessidade de ter competição no mundo do YouTube, eu não vejo necessidade, porque não é uma coisa que, um elimina o outro, não. Tem lugar para todo mundo, todo mundo pode ganhar, não existe um que, né, que vai eliminar o outro para entrar, então, assim, não é uma corrida, é um lugar, todo mundo tem que ter o seu lugarzinho ao sol, né, ser feliz, ter sucesso, porque o sucesso é muito relativo também. Para mim, o sucesso é abrir meu YouTube, ver um comentário, sabe, feliz, das pessoas dizendo, poxa, Júlia, você me ajudou, poxa, gostei que eu fui lá no teu Face, você me atendeu, mesma coisa que a Kátia falou, cara, entendeu? Eu penso igualzinho a ela, ela tem uma linha de pensamento muito parecida comigo, em vários aspectos, ela sabe disso, e, assim, no mundo do YouTube, não adianta, tá, ficar com esse negócio de, de, não ser acessível, porque, sei lá, eu acho que pode até fazer sucesso agora, mas daqui a pouco vai ser esquecido, tá? Bom, taguei, taguear eu não vou taguear ninguém, porque, é, simplesmente, todas as vezes que eu tagueei alguém, essas pessoas não me responderam, então, é muito complicado para mim, eu chegar aqui e falar o nome de uma pessoa, e essa pessoa não me responder, então, eu prefiro deixar, que sintam ser tagueados, quem quiser responder, responde, se quiser citar meu nome, cita, eu boto gostar, tá? Um beijo para todo mundo, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, se inscrevam no canal, tá? Fiquem com Deus, e um beijo para a Kátia Soares, que me tagueou, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, tchau, tchau, tchau,